Na oração encontro calma Na oração encontro paz Orar a Deus faz brilhar o mal Falar com Deus me satisfaz Falar com Deus que privilégio Abrir a alma ao Criador Sentir que os céus estão abertos E ouvir a voz do Salvador Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O Seu amor não tem limites Em Seu perdão encontro paz Falar com Deus é o que preciso Pois Ele é fonte de poder Só nele a vida faz sentido Pois me dá forças pra viver Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O Seu amor não tem limites Em Seu perdão encontro paz Grande é o nosso Deus Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O Seu amor não tem limites Em Seu perdão encontro paz O amor não tem limites O coração encontro paz O coração encontro paz O coração encontro paz Faz bem minha alma Falar com Deus Me satisfaz Orar a Deus Faz bem minha alma Falar com Deus Me satisfaz 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 Falar com Deus